Sejam muito bem-vindos. Estamos em direto no Campeonato Nacional de Trauma e Desencarceramento, que chega pela primeira vez aos Açores, neste caso à Ilha Terceira. Nesta prova estão a competir 25 bombeiros de todo o país. A competição está dividida em trauma e desencarceramento. No trauma estão a competir 16 equipas, das quais 4 são açorianas, 2 da Ilha Terceira, uma do Pico e uma de São Miguel. Já na modalidade de desencarceramento, são 9 equipas. Esta prova decorre até ao dia 19 de maio, na zona do Pau da Praia da Vitória, e estão envolvidas cerca de 300 pessoas. Comigo tenho o João Carolino, presidente da Associação Nacional de Salvamento e Desencarceramento, uma das entidades organizadoras. Este evento, para além da prova, é também um importante momento de formação, não é assim? Bom dia. É verdade, é um momento de formação e um momento de partilha que as equipas acabam por ter, com a possibilidade não só de verem aquilo que são as técnicas que vão treinando e desenvolvendo, mas também uma perspectiva diferente daquilo que são os cenários que nós podemos apanhar lá fora. Acaba por termos equipas de diferentes pontos do país, com diferentes experiências, que faz com que todo este evento seja muito mais enriquecedor. Aqui a luta é sempre contra o tempo e a verdade é que quem vai ditar o resultado final é a nossa vítima, portanto as prioridades da vítima têm que ser sempre atendidas e com base nisso a estratégia é a ser desenvolvida pelas equipas aqui nos cenários. As provas, como sabemos, ainda não começaram, está quase a arrancar. Como eu disse, está dividida em modalidade de trauma e desencarceramento. Na prática, como é que tudo isto vai funcionar? Bom, na prática ele vai funcionar em permanência, sempre com cenários a decorrer, o que significa que as equipas terão ou, em algum momento, uma competição de trauma, aquelas que estão inscritas em trauma, ou, em simultâneo, desencarceramento e nós temos equipas a fazerem as duas modalidades. Basicamente, vamos ter aqui cenários de 30 minutos e de 20 minutos na vertente do desencarceramento, com uma ou duas vítimas, e cenários de 10 minutos no trauma, em que temos uma ou duas vítimas também e aqui, lá está, o contra-relógio é sempre o elemento presente. Como é? Então, esta é uma oportunidade dos bombeiros nacionais provarem que são tão bons em contra-relógio como são no dia-a-dia? É uma oportunidade não só de mostrar o quanto bons são em termos de contra-relógio, mas também uma oportunidade de validar aquilo que são as competências que vão adquirindo ao longo do seu percurso profissional e aquelas que nós vamos também fomentando em termos de gestão do próprio cenário e gestão da própria equipa, que são fatores que aqui também são avaliados. Este ano temos a possibilidade de ter um avaliador internacional connosco, também para as equipas perceberem que a realidade daquilo que se faz lá fora e os inputs que são trazidos fazem, de facto, concorrência com aquilo que nós temos no nosso país e os resultados vêm com aquilo que tem sido a posição das nossas equipas lá fora com outros avaliadores internacionais. Portanto, o avaliador irlandês que cá está, faz parte da World Rescue Organization e foi convidado mesmo para também dar um acréscimo em termos de qualidade de avaliação àquilo que já é uma qualidade que nós temos em termos dos nossos avaliadores internacionais. Também é uma oportunidade dos bombeiros aprenderem uns com os outros, terem outro tipo de experiência e também utilizarem ferramentas que são utilizadas em situações reais desse trabalho. Tenho não só a hipótese de partilhar as informações com as restantes equipas. Aqueles que observam também vêm novas formas de abordar diversos problemas que vão surgindo nos cenários que são aqui proporcionados, mas que traduzem problemas reais que nós encontramos no dia a dia. e também têm uma possibilidade de contactar muitas vezes com equipamentos que, não sendo o equipamento habitual com que trabalham, pelo menos ficam com uma perspectiva diferente do comportamento desse mesmo equipamento, permitindo, lá está, uma análise e em termos de depois de aquisição futura, ser uma escolha muito mais ponderada. Ok, muito obrigada pelas suas palavras. Vamos então esperar para que as provas comecem. Fique connosco. Já sei. 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 Obrigado. 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 Socorro. Vai iniciar a sua prova. Ah, ok. Fica sem brincadeira. A equipa dos primeiros voluntários de mim no trauma. Um aplauso para mim, por favor. Avança para confinamento. A equipa de batalhantes a todos os bombeiros do Porto. Manobra de desencarceramento complexa. Olha só. E isso? Um bom. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Primeira prova, segunda prova este ano, primeira vez que estamos a participar, penso que correu muito bem, estamos com grandes expectativas, treinamos bastante e estamos aqui para o que der e vier. Quais é que são os objetivos? Ganhar e ir à França. Muito obrigada. Vamos então assistir agora à prova de desencarceramento. Obrigado. 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 Manobra de trauma, a equipa de Bombeiros Vontais da Convilhã avança para confinamento. Amém. 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 Vai fazer a sua prova de desencarceramento complexa, o Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto. Um aplauso para o Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto. Um aplauso para o Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto. Um aplauso para o Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto. Um aplauso para o Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto. Um aplauso para o Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto. Um aplauso para o Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto. Um aplauso para o Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto. Um aplauso para o Batalhão de Sapadores bombeiros do Porto. Obrigado. 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 Vamos lá. 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 Um aplauso. Vamos lá. 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 , Vamos lá. 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 Okay. Vamos lá. 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 , Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Vindas diretamente de Algés, elas acabaram de realizar uma prova complexa de trauma e vão-nos explicar qual foi o sentimento, ou qual é o sentimento agora depois de terminada a prova? Bem, é essencialmente o sentimento de alívio, porque nós estamos ali durante 10 minutos sob muita pressão, e é preciso saber controlar essa pressão para podermos cuidar efetivamente corretamente da vítima. E portanto, que cenário é que encontraram quando entraram em prova? Era um cenário de um acidente no campo, portanto, estavam a trabalhar com uma motosserra e talvez o mau manuseamento da motosserra tenha provocado ferimentos nas duas vítimas. Uma delas era uma vítima grave, que tinha lacerações na face e estava inconsciente. E portanto, deu um bocadinho mais de trabalho. E portanto, foi uma prova cheia de desafios, é isso? Sim, exatamente, foi cheia de desafios e com algum feedback nós vamos receber lá dentro, vamos conseguir perceber o que é que poderíamos ter feito melhor. Muito bem, muito obrigada pelas suas palavras. Entretanto, temos uma equipa que acabou de vir da prova de desencarceramento, já vamos estar à conversa com eles, aguardem um pouco. Obrigada. 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 Obrigada a todos, o cenário que encontramos um acidente de duas viaturas com uma vítima físico tipo tipo 1, presa por os destroços, muita deformação do habitáculo, uma prova um bocado difícil por a dificuldade em termos de tejadilho muito, o espaço muito reduzido, mas pronto, já foi um trabalho excelente da equipa, o trabalho de equipa, eliminamos os perigos também que eram muito importantes para não haver mais feridos, além da vítima que já existia, mas do como geral penso que foi uma prova muito boa da nossa equipa, Bombeiros de Minto, se me permite, sei que estão-nos a ver o nosso Corpo Bombeiros, todos à família Bombeiros de Minto, agradecer-vos pelo vosso apoio, que nós nos sentimos nesta prova, mesmo à distância de um oceano, e dar, fazer um agradecimento também especial ao nosso elemento de comando, ao nosso comandante, Sérgio Henrique Esputo, que também nos deixou vir participar neste evento, que é muito importante para o socorro das vítimas a nível nacional. Muito bem, portanto, o balanço que faz da prova é positivo, referiu aqui a questão da equipa, que nesta prova em particular é extremamente importante. Sim, o trabalho aqui de equipa é o ponto mais importante de tudo, embora, claro, a vítima é para ela que nós trabalhamos, é a vítima mais importante, mas se um falhar, falhar a equipa toda, por isso todos tivemos 100%, todos deram o máximo e vê-se pela cara dele, o esforço que eles estão, é um cenário complexo, os acidentes rodoviários. Muito bem, muito obrigada pelas suas palavras, entretanto está a ser novamente preparado mais um cenário para uma prova de desencarceramento, entretanto em trauma também iremos ver já para o nosso site. O que é isso? 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 Mais ou menos. Ela está a respirar bem e está a conseguir falar bem com si. 112, votar. Sim senhor, confirmo o nome da rua. Sim, é o acidente, é com feridos ou sem feridos? Um ferido, sim senhor, não desliga que eu vou transferir a sua chamada para a emergência médica. Linhas de emergência médica, para o enfermeiro Bruno que possa ajudar. O senhor está ao pé da pessoa que teve um acidente? Não sabe-nos aí se esta pessoa está a falar consigo, está consciente orientada? Se eu chamar por ele, será que ele reage? Prioridade Alfa. É a ser terceira estação senhor, se tem um serviço para um acidente de viação. Boa tarde, prioridade Alfa, 48, 397, 48, 397, 4, 8, 397. Ok, mas não mexam nele, está bem? Consegue me olhar para ele, se não está a respirar? Sim. Consegue me olhar para ele, se não está a respirar? Sim. Enquanto aguardamos a montagem dos cenários para as próximas provas que irão acontecer aqui esta tarde, vamos falar com o presidente do município da Praia da Vitória, entidade grande promotora deste evento e que trouxe muita gente aqui à Praia da Vitória, não é assim? Sim, não é verdade, é um evento de índole nacional, portanto, que naturalmente, além de todas as equipas participantes, creio também é que é um momento de, não só do ponto de vista das equipas estarem aqui, de virem visitar a Praia da Vitória e trazerem também as famílias estarem aqui e dar também uma dinâmica interessante neste fim de semana, ou muito interessante, mas também considerando que não é só a competição que está em causa, o valor daquilo que tratamos, portanto, o trauma e o desencarceramento, as práticas e aquilo que é a ação dos bombeiros em todo o país e, naturalmente, nos Açores e na Praia da Vitória, e creio que também acaba por passar aqui algo que é fundamental também para o público. Ou seja, não só aqui durante esses dias, mas também pela própria Vitec, pela transmissão que está a ser feita, do público também perceber, numa situação limite, como é um acidente, como é uma situação de trauma ou que é necessário o desencarceramento, qual é aquilo, como é que funciona, qual é o papel dos bombeiros, o que é que eles fazem, qual é os procedimentos a adotar, porque muitas vezes nós, em situações de limite, começamos a dar os palpites, começamos a dar a nossa opinião, começamos a também não ajudar a encontrar as soluções e creio que também aqui a vermos como é que se interage, como é que se faz uma operação de desencarceramento, como se faz uma operação também de salvamento, é possível também nós melhorarmos a nossa atitude enquanto cidadãos. Naturalmente, não poderia deixar de esquecer, e frisei isso ontem na abertura também deste campeonato, recentemente, há 48 horas nós tivemos aqui também um momento marcante no Conselho, o acidente nas quatro ribeiras, em que os bombeiros, quer de Angra, quer da Praia da Vitória, deram uma extraordinária resposta, naturalmente com as vítimas a lamentar, com as duas mortes também a pesar também aqui, naturalmente a Câmara Municipal da Praia da Vitória, desde a primeira hora, demonstrou o seu pesar, mas creio que também devemos continuar sempre a trabalhar, e isso é que deve ser o motivo, a dar melhores condições aos nossos bombeiros para precisamente nessas situações de limite, ou estarem na linha da frente e estarem também com as melhores condições para socorrerem sempre as pessoas. Muito bem, então este é um momento de formação para os bombeiros, mas também para nós cidadãos que muitas vezes nos encontramos em situações assim de emergência, não é assim? Exatamente, eu creio que sim, eu creio que isso tem as duas, eu acho que tem as duas vertentes, ou seja, não é só para quem está a competir, para quem está a aprender e a partilhar as suas práticas, mas pela moldura humana que está aqui presente, não tenho dúvidas também pelos espectadores que estão lá em casa e que estão a acompanhar este campeonato, creio que há a curiosidade de ver como é que isso funciona, a curiosidade de perceber como é que se faz, a intervenção, como é que se chega ao local, que equipamentos é que se utiliza e acho que isso também é importante nós, enquanto cidadãos, termos esse conhecimento. E portanto, acho que quer pelos canais da Vitec, quer também que os que estão lá em casa venham até cá, o ambiente creio que é fantástico e também perceber aqui em loco como é que as coisas funcionam, porque efetivamente passa também, e acho que nós também enquanto cidadãos, não só melhorando o nosso comportamento, mas também apoiando os bombeiros nessas situações, porque os bombeiros também são pessoas e também têm sentimentos e também têm que reagir nas alturas difíceis. E portanto, acho que aqui está, sem sombra de dúvida, um enorme momento de cidadania, de ajuda ao próximo e de estarmos preparados para as situações limite, porque esperemos que nunca aconteçam, mas acontecem e quando acontecerem temos que estar preparados para elas. Muito bem, muito obrigada pelas suas palavras. Fica o convite do Presidente do Município da Praia da Vitória, para que vocês que estão aí em casa venham cá acompanhar este campeonato mais de perto no terreno. O que vocês estão aí em casa? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Disseram-me que só se vive uma vez. Descobri que posso viver mil vezes, todos os dias, toda a calma e toda a força desta natureza. Disseram-me para guardar o melhor para o fim. Qual fim? Aqui, só a princípio, vejo tudo no horizonte. Todas as cores, toda a luz, toda a vida. Disseram-me que era bom chegar à vitória. Já cheguei. Aqui sou eu e o que esta terra tem para mudar e é tanto. Posso escolher a calma das horas ou um dia radical? Agora sou eu que descubro a vida a pulsar em cada gruta, em cada rocha, em todas as vistas que nem consigo alcançar. Já sei de cor este mar. Já caminhei os trilhos por descobrir-lhe. Conheço todos os segredos vestidos de verde e azul. Todos. Disseram-me para viver cada dia como se fosse o último. Quero viver cada dia como se fosse o primeiro. O primeiro todos os dias da viagem. Disseram-me que a vida nos brinda. Nós brindamos à vida. Disseram-me que a vida nos brinda. 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 Este camarada faz um cheque. Boa noite. 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 Prova de trauma complexa, bombeiros voluntários do Nordeste avançam para check-in e verificação. Apoio de trauma complexa, bombeiros voluntários do Número e da Pernambuco. Eu não estou a falar isso, porque eu não estou a falar isso. Então, põe-me um gel. Põe-me um gel. Qualquer coisa sopra, faz qualquer coisa que está assim. Trata-me. Ajuda-me. Você quer que eu faça barulho? Eu não estava a vir. Põe-me qualquer coisa aqui que está quieta. Eu não quero isso aqui. Mas eu quero essa coisa fria que está quieta. Mas ela tem que põe qualquer coisa aqui. Isso aqui está quieta. Isso aqui está quieta. Quero gelo. Não quero gelo. Eu não quero gelo. Eu não quero gelo. Obrigado. 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 Não dá para muito tempo, ok? Agora vou verificar, existem em metrófilos periódico-láris e em metrófilos periódico-láris, que existe lá, e em vista dos primeiros, não existem elogias, nada disso. Os ossos-lão, os outros, na alteração, podem verificar aqui os outros. Sem alterações, mas se não me engano. Assim comoaal, periódico-láris. Obrigado. Prova de desencarsenamento standard, bombas de vontade de camarade avançam para confinamento. Obrigado. 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 Prova de trauma complexa, bombas de vontade nordeste avançam para confinamento. Obrigado. Elas vieram diretamente de Ribatejo e uma curiosidade como é que uma senhora deste tamanho tem assim uma força tão grande para ser bombeira? O tamanho não conta nada na verdade portanto As mulheres não se medem aos pormes, não é isso? Não, claramente que não Falamos de coisas sérias, como é que correu esta prova? Correu bem, então foi a nossa primeira vez no campeonato nacional estávamos aqui numa vertente também de aprender e evoluir e eu acho que correu bem, o saldo é extremamente positivo E portanto, que cenário é que encontraram na vossa prova? Uma explosão numa fábrica duas vítimas uma inconsciente E estavam bem preparadas para este cenário? Sim Sim, preparadas a gente só quando chega ao local é que sabe o que temos e treinamos para isso Portanto, pergunto preparadas no sentido de que treinaram para estar aqui no campeonato Não treinámos tanto como queríamos porque a minha colega foi para Moçambique em missão Mas sim, treinámos algumas coisas O que é que é preciso para ser bombeira? Gostar Uma dose de loucura pequena Gostar de ajudar os outros Muito bem, muito obrigada pelas vossas palavras Vamos então agora assistir a mais uma prova complexa de trauma desta vez do Nordeste uma ilha aqui vizinha da Ilha Terceira, a Ilha de São Miguel Obrigada 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 Obrigado. 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 Enquanto aguardamos pela realização ou o início destas provas ficamos à companhia de Luís Figueiredo ele que é da Associação Nacional de Trauma e Desencarceramento e vamos falar sobre esta campanha de sensibilização que o Luís esteve a fazer aqui ao longo deste dia Então ao longo deste dia nós aproveitámos o facto de estarmos a ser visitados por algumas escolas aqui do Conselho e da Ilha e aquilo que nós tentámos fazer foi um pouco uma ação de sensibilização sobre quem são estas equipas o que é que elas estão a fazer portanto as crianças puderam conhecer que estas são as melhores equipas do país em trauma e desencarceramento que estão neste momento a competir mas que estão ao mesmo tempo a aprender e ensinar umas às outras o que é que é para fazer e houve algum espaço para poder ensinar pequenos apontamentos daquilo que são os primeiros escorros o que é o suporte básico de vida por exemplo e o que é uma simples chamada para o 112 para o chamar a eles para virem salvar as nossas vítimas Qual a importância de juntar os mais novos a estas iniciativas e explicar-lhe estas questões muito particulares? É fundamental que as crianças desde início estejam sensibilizadas para alguns gestos que podem salvar vidas nomeadamente o reconhecimento de uma vítima e o reconhecimento do estado de uma vítima a chamada 112 e às vezes mais que não seja não interferir ou ajudar de alguma forma ainda que alguns gestos sejam difíceis em idades menores podem no entanto mais tarde vir a ser concretizados isto por exemplo no suporte básico de vida é natural que uma criança muito pequena não tenha ainda capacidade para o fazer mas conhecer o gesto desde o início permitirá que o músculo seja sensibilizado e que possa e que possa atuar e que possa se interessar por atuar e portanto porque os pequenotes são os homens do amanhã também não é? É exatamente essa é que é a nossa ideia e de alguma forma através deles reconhecer o trabalho destas equipas e reconhecer todo o esforço que fazem ao longo de um ano de treinos que afinal de contas não só ajuda na competição e nesta questão de quererem ser os primeiros e quererem chegar ao Mundial mas também que os ensina diariamente a salvar vítimas e a serem melhores e assim mudar um bocadinho o paradigma do atendimento emergente no nosso país Muito obrigada pelas suas palavras Luís entretanto temos uma equipa pronta para realizar uma prova de desencarceramento e é com ela que vamos ficar ิ finally com a consciência própria veja previa com a consciência para realizar uma guaranteed para realizar a área com a consciência e com a consciência Obrigado. 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 Chefe, a autorização para ligar o grupo. Chefe, a autorização para ligar o grupo. Obrigado. Obrigado. Dentro de alguns minutos vão realizar a prova de trauma complexa, que convém de voltadas no Nordeste. Obrigado. 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 Um aplauso para os bobeiros do Nordeste. Obrigado. 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 Os bombeis voluntários da Praia da Vitória. A vitória 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 da Vitória. Tchau, tchau. 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 Meus amigos, uma salva de palmas para o senhor Fernando Mendes, que lhes deu uma ajuda. Um pós. Tchau. 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 resolver tudo o que encontramos, todas as situações que encontramos e tentar colocar a vítima numa melhor situação de cá que estava. E portanto, houve assim alguma dificuldade mais acrescida na resolução deste problema? Não, eu não diria dificuldade é sempre uma nós nunca sabemos o que é que vamos o que é o cenário é só no início, a dificuldade é no início tentar perceber o que é que aconteceu e qual é a vítima crítica e não crítica. De resto é o treino e o nosso dia-a-dia, é a nossa profissão e é fazer, tentar resolver, é o que nós conseguimos fazer de melhor naquele momento Muito bem, muito obrigada. Entretanto, deste lado muito mais aliviado depois de fazer esta prova Sim, agora estou muito mais aliviado antes da prova, nós estamos ali no confinamento que não há carga de nervos mas agora sim, agora estou muito mais aliviado E portanto, qual é o balanço que faz desta prova? Há um balanço sempre positivo para além da vertente competitiva estamos sempre a vertente de aprendizagem e é sempre positivo, fora a classificação E é isto é que se chama aprender fora, cá dentro, nos Açores Exatamente, aprender fora, cá dentro Muito bem, muito obrigada Obrigada pelas suas palavras Entretanto, vamos ver a última prova desta tarde Prova de trauma Obrigada por assistir Obrigada por assistir Prova de trauma Prova de trauma complexa Entretanto, na companhia de Fernando Mendes nós que não estávamos nada à espera desta visita então, o que é que o trouxe por cá? Olha, eu vim fazer um espetáculo aqui à Praia da Vitória e encontrei esta gente dos bombeiros muito simpática e disseram, olha, vai haver uma simulação de vários acidentes eu gostava de um dia participar de uma coisa dessa convidaram-me e eu, aliás, fiz-me convidado e vim e realmente fiz bem em vir porque isto assusta um bocadinho eu nunca tinha assistido a um acidente felizmente nunca assisti a um grande acidente e no meu caso foi tipo um mirone de uma explosão houve uma explosão e pronto, uma miúda ficou cheia de estilhaços de vidro e outra ficou cheia de queimaduras e o meu papel era dizer aos bombeiros olha, isto aconteceu, isto assim, assim e estar ali atento e se eles precisassem de ajuda eu poder ajudar mas realmente isto é brincar entre aspas mas foi importante eu ter feito isto porque pode acontecer a qualquer um a qualquer um de nós isto nas estradas, hoje em dia acho que não se conduz muito bem em Portugal mas neste caso não foi estrada foi uma, reventou qualquer coisa mas é bom estas coisas acontecerem e nós estarmos dentro da situação para termos alguma noção que não consegue ser a noção real das coisas Muito bem, então reconhece que é super importante estar do outro lado como espectador, simplesmente É muito importante mesmo e já com respeito para os bombeiros que eu acho que eu admiro muito esta gente são gente que se farda a trabalhar que dão a vida e depois estar presente nestas coisas e perceber o que é que poderá acontecer acho que é importantíssimo portanto todas as pessoas que vejam o acidente ou vejam qualquer coisa é bom tentar e dificilmente que é muito difícil também para mim também foi difícil mesmo sendo um ensaio é difícil estar a ver pessoas a sofrer e as viúdas que fizeram esta coisa fizeram muito, muito, muito bem e os bombeiros também muito bons muito bom não sei se quero aproveitar o momento para convidar as pessoas lá em casa a virem ver o seu espetáculo vamos embora então lá em casa eu estou amanhã aqui na Praia da Vitória neste teatro lindíssimo que está aqui no auditório com um espetáculo que se chama Insónia portanto 9h30 da noite 21h30 normais dos Açores não do continente se não chegam atrasadas portanto venham ver o espetáculo que é um espetáculo e portanto se estiverem com insónias fiquem na companhia de Fernando Mendes neste espetáculo entretanto vamos ver a última prova desta tarde do Campeonato Nacional de Trauma e Desencarceramento já a próxima prova que é a última Caramba! do Campeonato Nacional de Trauma do Campeonato Nacional de Trauma o Ahnão do Campeon ב�еж вал do Campeonato Nacional de Trauma A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA B, da porta, da qual conseguimos introduzir o nosso, neste caso, socorrista, e de resto foi deixar fluir e saiu perfeitamente nos timings que nós pretendíamos. E, portanto, muito treino por trás ou antes desta prova, certamente. É verdade, esta equipa começou há dois anos, fomos quarto no campeonato em Paiares, fomos classificados, fomos até à Roménia e a partir daí sempre continuamos a trabalhar. É com muito gosto que nós estamos aqui, agradecer à SND pelo facto de proporcionar este tipo de evento, porque Portugal precisa deste tipo de evento, é importante para os corpos-bombeiros e aqui lanço o desafio a todos os outros corpos-bombeiros que não estiveram aqui presentes e que realmente deem a oportunidade aos seus homens de realmente virem a estes campeonatos, porque se aprende muito e aqui faz-se a diferença, pois no dia-a-dia, naquilo que é a situação real, não tenham dúvidas que é um bem, um benefício em prol da vítima. Portanto, isso é um apelo que faz para que haja preocupação em realizar mais campeonatos desta natureza, não é assim? É afirmativo, é muito importante que o Governo Central e todas as instituições que apoiem este tipo de evento, porque sem a carolice de alguns corpos-bombeiros não era possível a realização destes. O 작은 de-do-do-do- unemployais e este foi realizado aqui na Ilha 3ª, em milagre. Oested-o-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do de uma tecnologia, o que é muito importante e pode ser o Governo Central e. Muito bem, muito obrigada pelas suas palavras. Mas, entretanto, vamos ficar, então, na companhia da última prova, que é de trauma, que já vamos ver-nos a seguir. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Um aplauso para a Praia da Vitória. Obrigado. 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 Obrigado, Obrigado. 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 ... Entretanto, deste lado tenho Maria Assunção, que também participou neste campeonato nacional de salvamento e desencarceramento, para dizer que é vítima de respeito e participou como vítima. Como é que é marcar presença neste campeonato como vítima? É enriquecedor, nós teremos aqui também muita aprendizagem, isto é uma maneira de também fazermos formação pessoal nesta área. E depois o mais enriquecedor é todos os anos nós verificámos as equipas que participam com uma evolução brutal e perceber que afinal em Portugal faz coisas boas e que estamos no caminho certo. Se calhar não damos é valor ao que temos cá a nível nacional e devíamos dar um bocadinho mais de valor e mais formação e mais apoios a este nível. Muito bem, há pouco falávamos sobre esta curiosidade de o que é que é preciso para ser vítima e participar nestes campeonatos de trauma. Primeiro temos de estar à vontade com o público, isso é essencial. Depois reconhecer os sinais e sintomas associados a estas situações de pré-hospitalar. E depois é falar connosco, nós não nos conhecíamos, todas as pessoas da ANSD foram recrutadas um bocadinho para o Norte a Sul de Portugal e arquipélagos. Temos o caso da Lisélia que também é a nossa vítima, que é enfermeira, atriz e fadista e reuniu todos os requisitos para estar aqui connosco hoje e mostrar os seus dotes que tem sido espetacular. Portanto, agora da parte da Maria, quando é que vai estar mais aqui no campeonato? Amanhã, nos próximos dias, vai continuar a ser vítima? Todos os dias até ao final. Eu sou uma interna vítima, sou uma vítima profissional. Muito bem, muito obrigada pelas suas palavras. Vamos aproveitar o momento para ver o último campeonato de trauma que está a acontecer aqui, junto a mim, e é para lá que vamos. Obrigado, senhor. O que é que você vai fazer aqui? Obrigado. 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 Caros amigos, com esta prova terminamos os nossos trabalhos por hoje. A todos quantos colaboraram e participaram, o nosso muito obrigado. Convidamos todos para estarem presentes amanhã e domingo a partir das 8h30. Boa tarde a todos e obrigado. água Charlles At grounds marcados. Ó mãe, aliás, mais casa. way 해주 Millenabeth juntrados, manhã. Mar собойました que é vaga mobile militar com está no lugar com no ingresso setゴiro Partners認為的那些事是否今日 ele先 film鬆 rolls通了, Obrigado. Obrigado. Perguntaria-lhe a esta dor como é que é, vai para o braço, vai para o pescoço, é uma pontada, é uma perda? Indicação, faz medicação? A bolsa já está aqui, está bem? É só aguardar para não chegar, está bem? Falta de ar. Sentiu falta de ar? Sim. Portanto, isto é uma vítima de 52 anos e entretanto sentiu uma dor no peito, uma sensação de dor opressiva no centro do peito sem erro. Sem vontade de falar de Ricardo Gregório, o médico que deu a relação a seguir, vai e dá a entrar. Estás a sério? Não precisa. Entretanto, na companhia dos anfitriões deste Campeonato Nacional de Trauma e Desencarceramento, eles que foram os últimos nesta prova de trauma complexa. Como é que correu esta prova? Qual é o balanço que faz? Foi um balanço positivo, derivado ao cenário apresentado, com algumas dificuldades, mas faço um balanço positivo dessa prova. É importante e deve ser para vós muito interessante estarem a competir aqui em casa? É. É muito agradável até e com o espetáculo que foi criado agora aqui durante o Nacional, sem dúvida que ainda podemos estar mais honrosos do que estar a competir em casa. Muito bem, deste lado, qual foi o cenário que vos foi apresentado nesta prova? Duas vítimas, uma crítica e uma não crítica, com uma colisão de veículos ligeiros. O cenário era um bocadinho... Não sei como é que vou dizer. Era um cenário complicado, é isso? Um bocadinho. Com as surpresas, que umas conseguimos superá-las bem, outras por menores, mas assim, como o Bruno diz, confiante. Muito bem, isto de esperar um dia inteiro para competir ao final da tarde, deve ser assim, deve mexer com o sistema nervoso. Sim, mas não é nada que já estamos habituados. Ou a gente costuma abrir ou costuma fechar, sempre. Este ano fechamos. E, portanto, já é habitual, é assim? É sim, já é habitual. Então não é nada que vos mete a medo, não é? Tem medo, mas mete respeito. Muito bem, muito obrigada pelas vossas palavras. Entretanto, deste lado, já terminaram as provas no Campeonato Nacional de Trauma e Desencarceramento. Da parte da Vitec, faltam as despedidas. Eu despeço-me de você, que esteve aí desse lado, a acompanhar mais uma transmissão em direto, no compromisso de regressarmos amanhã, com mais um dia de Campeonato Nacional de Trauma e Desencarceramento. Até lá, pode acompanhar todo o nosso trabalho em azurstv.com. Obrigado. Obrigado.